Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal mais uma vez Estamos de volta com mais uma super novidade aí Estamos aqui numa represa aqui no Paraná Regiões próximas aqui, né? Parque Ari, Rabelo, uma coisa assim Vou deixar aparecendo na tela aí, porque depois eu vou dar uma verificada Todas as vezes que eu vinha pro lado de cá, né? Eu tive vontade de passar aqui E agora descobri o trajeto, né? E vou estar fazendo alguns vídeos aqui, a galera andando de jet ski É uma represa muito legal aí, então fica até o final do vídeo Antes de tudo, gostaria de pedir a vocês que se chegou no canal pela primeira vez Não me conhecia, prazer, eu sou o Gil do canal Gil Viajante Sejam todos bem-vindos aqui, já vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho das notificações Porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo O Youtube vai notificar aí e você vai assistir em primeira mão Então vamos lá conhecer essa represa E vou deixar aí na descrição do vídeo aí A localização E todas as informações aí Então vamos lá Diga, bora! Então pessoal, em primeiro lugar vamos falar do local, né? O local aqui fica Embaixo da rodovia Da BR-116, né? Olha o lagozão lá na frente O local aqui tem lugar pra parar, né? Tem uma estradinha Essa aqui, ó, esse lado aqui É a mão, ó, tá vendo? Vai passar um caminhão aí, ó É a mão que vai sentido São Paulo E ali, ó, é a ponte que vai sentido Curitiba A gente pega uma marginalzinha dela aqui E vem numa estradinha de terra E tem acesso aqui ao estacionamento E vamos lá, próximo lá, né? Conhecer Conhecer mais o local Daqui já dá Já dá pra vocês verem aqui, né? Que o pessoal tá andando de jet ski ali, né? Vou mostrar mais aqui, ó Que a galera traz rebol Que faz churrasco aqui, ó Tem a galera ali fazendo piquenique E olha ali, ó E ali em cima É a rodovia resbenta em cru Olha aí, ó O caminhãozão aí passando Então é isso aí Vamos filmar aqui um pouco Do local, né? Vai acompanhando aí E aqui não é de difícil acesso, pessoal Olha aí, ó Olha a vista aí Tá vendo? E aqui tem um localzinho Que dá pra gente ir Bem em cima, né? Na parte da água aqui E olha aí Olha aí que vista maravilhosa Aqui, ó Pessoal andando de jet ski ali, né? E olha lá, ó Ali vai sentido Sentido São Paulo E ali em sentido Curitiba Olha aí a galera aí, ó Andando de jet ski E aí, pessoal, beleza? O que vocês acharam? E olha a quantidade de gente, ó Será se é bom o lugar? Olha aí, ó A galera andando de jet ski Eu vou deixar o nome da represa aí Na edição Na edição do vídeo, né? Pra os amigos que quiserem conhecer aqui também A localização desse local maravilhoso E onde a galera tá lá? Na frente lá, ó Tá vendo, ó Jet ski E é isso aí, pessoal Olha aqui pra vocês verem a estrutura Como que é aqui, ó E a gente está exatamente Em um local que tem essa estrutura Dá pra tomar banho Trazer a criançada aqui A galera Tem lugar pra futebol Aqui embaixo, ó Tem um jet ski, ó E olha aqui, ó Aqui embaixo É onde a gente está aqui Tem a A parte da água aí Olha a galera aí, ó Se divertindo aí Local público, tá, pessoal? Não pague entrada É totalmente liberado Só peço que vocês se conscientizem Quando virem Levem o lixo de vocês Dá pra tomar banho Fazer churrasco Fazer o que vocês quiserem aqui, né? É um local público Não tem portaria Não tem nada Só peço a vocês que venham E preservem Beleza? O que vocês acharam Do local aí, ó Olha lá A galera lá Andando jet ski E a rodovia Lá atrás, ó A outra mão aqui Vou dar um giro aqui Pra vocês verem E é isso aí Aqui tem uns banquinhos Aqui Você está tirando Um selfie aqui, né, pessoal? Enfim Hoje está um dia Ensolarado, né? Um dia de sol Muito bom Pra Pra vir aqui Se a gente souber Dá até pra tomar banho ali, ó Tem uma galera ali Embaixo ali, ó Tomando banho aqui, ó Tá vendo? Galera tomando banho Olha a galera com jet ski aqui, ó Lá atrás também Galera vai longe aí Com jet ski Então, pessoal Como já falei pra vocês aí Nos Nos nossos vídeos Eu estou sempre falando, né? Aqui o canal É um canal completo, né? Um canal de De viagem Turismo Entretenimento, né? Um vídeo de entretenimento aí Olha a carretona passando ali, ó Viu aí? Então a gente Traz sempre Locais bonitos também Localização E está indicando aí A gente já fez vários vídeos aí, né? Vídeo É... No licor de merda lá A gente vai estar postando aí Já postamos, né? Esse vídeo é um vídeo depois Do licor de merda lá O Ricardo lá Queria mandar um abraço Para todos vocês Que estão Se inscrevendo aí E deixando o like Nos nossos vídeos Beleza, galera? Se inscreve E deixa o like Ativa o sininho das notificações Né? E se inscreve aí E me segue Nas outras plataformas aí Então é isso aí, pessoal E aí, pessoal? Beleza com vocês? Olha aí onde a gente está aqui, ó Maravilha Maravilha O que vocês acham de tomar um banho aqui? Vem aqui E eu vou mostrar para vocês Pode, hein? Venha Venha Olha aí que maravilha, né? Muito bom, hein? Desse calor só faltou uma cervejinha gelada Olha ali, ó Olha a galera tomando banho ali, ó Olha o jet ski lá na frente, ó E aqui o local é imenso Muito bom Vou dar uma pausa aí Logo mais eu volto com o vídeo Beleza? E aí, pessoal? É isso aí Vamos seguir agora a viagem Que estamos indo no sentido de São Paulo, né? Estamos de viagem, né? Viemos, passamos a Semana Santa aqui É... Em Curitiba Né? Passamos a Semana Santa E... Então... A gente já está seguindo viagem, né? Para São Paulo de volta E em breve tem muitos vídeos aí Muitos próximos vídeos aí Olha aí, ó... Mais uma visão aqui para vocês Temos muita novidade aí no canal Que está por... Está por ver aí Como a gente chegou em Curitiba O nosso trajeto E muito mais, né? E o nosso carrinho está aqui, né? Guerreirão aqui, ó Guerreirão das Estradas Vixe aí não nega fogo não, hein? E é isso aí Vamos seguir a nossa viagem Rumo a São Paulo E agora eu vou filmar É... A saída aqui, né? Não filmamos a chegada, mas... Vamos... Vamos filmar a saída, tá? Para vocês verem Então acompanha aí A nossa viagem agora Até São Paulo, beleza? É isso aí, pessoal Vamos seguir viagem, né? Estamos indo em direção a São Paulo Saindo aqui de Curitiba Na edição do vídeo Eu vou... Eu vou mostrar aí Vou colocar na tela aí Aparecendo as informações De local, localização De mapa E também na descrição do vídeo Comentário fixado Beleza? Olha aí o cais aí, ó Olha a galera de jet ski aí A galera tomando banho E é isso aí, ó O caminho É aqui, ó Vamos lá Eles têm que pegar essa estradinha aqui, ó Vai passar por baixo da... Da mão que vai sentir de São Paulo Você vindo de Curitiba Você vindo... É... De... De São Paulo Com destino a Curitiba Você vai ter que retornar Aqui, ó... Estamos indo no sentido contrário Tá vendo? Tá vindo a carreta lá, ó... Isso aí está vindo de Curitiba E no sentido de São Paulo É exatamente esse caminho Que a gente vai fazer Então a entradinha é essa aqui, ó... Eu vou ver se eu consigo Pegar a quilometragem Mais próxima aqui, ó... Olha como que é a entrada A gente não filmou vindo, ó... Mas essa mão aí Onde está vindo esse ônibus aí, ó... Está vindo de Curitiba No sentido de São Paulo E olha aqui pra cá, ó... Vocês já vão ver A represa aí Tá vendo? Então essa é a entrada Eu vou tentar pegar aí a... A plaquinha Da quilometragem E já vai uma dica pra vocês Quando você for sair Pra não sair fechado Vocês vêm até aqui, ó... E viram o carro Vira... Totalmente a frente pra lá Porque aí vocês têm Uma melhor visibilidade E se Deus o livre O caminhão se desgovernar E não atingir você Entendeu? Não é tão perigosa a saída assim Então... É... Vamos lá Vamos nessa Agora vamos sentir de São Paulo aí Acompanha o nosso trajeto aí E breve traremos Mais vídeo E mais novidades pra vocês E olha a estrada aí Olha a saída Como a gente vai sair Tá vendo um caminhão doido ali Olha aí, olha aí, ó... Olha aí, ó... A velocidade que eles veem Então tomo bastante cuidado Com a saída E principalmente Quando vocês vêm Já vai mantendo o acostamento Pra vocês não dar aquela freada Brusca, né? Freada repentina E... E acontecer alguma coisa aí Tá bom? Então é isso aí Eu vou ver se tem alguma estaca aí Pra... Pra gente ver a questão daqui Do... Do KM que é aqui Beleza? Então vamos nessa, né? De olho na estrada Vamos seguir Não vem carro Só embalar aí E é isso aí Olha aí, ó... Represa Capivari, ó... Vira aí na placa Represa Capivari Isso aí também eu vou deixar na... Na descrição do vídeo Todas as informações E também vai estar aparecendo Na tela aí, ó... Essa é a ponte aqui E olha o rio lá, ó... Estamos passando em cima do... Da represa já Beleza? Vamos seguir, pessoal Se você gostou desse vídeo Deixe o like Inscreva-se no canal Ativa o sininho das notificações Porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo O YouTube vai notificar você aí E você vai assistir em primeira mão Eu lembro a vocês que o canal é atualizado diariamente Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal Então não perca os próximos vídeos Beleza? Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Eu vou ver aqui Só se eu acho alguma estaca aqui Antes de finalizar Pra eu falar pra vocês mais ou menos Qual a quilometragem que tá aqui Mas pelo jeito não vai ter placa aqui, viu? Vamos ver Vou mandar só mais alguns Alguns... Olha a placa aqui, ó KM41 KM41 Então vamos ver se lá atrás vai ser o KM40 Ou o 39 Vamos ver pra onde está diminuindo, né? Então se aí é o 41 E essa represa é grande Onde tem uma ponta ou outra lá na frente Não vai dar pra pegar na câmera Mas vocês... Vocês não tem... A imensidão desse... Noção da imensidão dessa represa aí, viu? Depois todas as informações Vai estar aparecendo na tela aí pra vocês E todas as informações na descrição desse vídeo Olha ali Ali já tem outra estaca Ali atrás era 41, né? Vamos ver se aqui tá aumentando ou se tá diminuindo Olha, aqui é o 40 Lá é 41 Então a entrada lá, pessoal Vai estar aproximadamente aí No KM42 Beleza? Vai estar nessa quilometragem aí KM42 Da rodovia Regis Betancu BR116 Vai estar sentido São Paulo Beleza? É isso aí Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Aguarde os próximos vídeos E não se esquece de se inscrever E compartilhar com seus amigos esse vídeo Para que eles conheçam o canal aqui E se juntem conosco Aqui a subida é bem íngreme Olha ali o outro lado ali, ó Mais uma parte da represa ali, ó É isso aí E a subida aqui é bem íngreme Olha lá, ó Nossa, que bonito, hein? Olha aí, ó Que beleza, hein, pessoal? É imenso essa represa aí, viu? É isso aí Olha aí, ó Vamos seguindo aí Vamos finalizar esse vídeo Obrigado a todos pela audiência E até o próximo vídeo Obrigado Obrigado